Fala galera mais um vídeo aqui no canal e hoje nós estamos aqui no Istanbul Guys e hoje gente estamos aqui e daqui a um dia vai vir a nova atualização eu vou gravar eu ganho no passe aí e eu não sei qual será o passe mas eu já vi que é alguma coisa relacionada a Gnome e gente já deixa o like senão eu vou começar a chorar olha ele vai chorar se você não deixar o like então já deixa o like senão ele vai chorar vai lá então hoje a gente vai jogar um novo evento aqui de Block Dash lendário e já deixa o seu joinha se inscreve no canal e ative o sininho porque hoje a gente vai bater na verdade gente muito obrigado a todos vocês que veio já na próxima segunda já vou ganhar o PC Gamer e muito obrigado pelas todas as minhas instruções e muito obrigado pelos meus inscritos que era isso que eu precisava para eu conseguir o computador então bora lá e se você quiser jogar comigo manda convite de amizade que eu aceito aí e comenta aí nesse vídeo né porque eu tô atento aí nos comentários com vocês eu acho que eu acho brincadeira é e já bloco desse legendário e olha velho tô vendo muita gente com skin dourada velho eu queria uma skin dourada eu não tenho velho ó já tá uma bagaceira aqui um monte de pessoa aqui dando soco em outros então é melhor ficar longe deles essa estratégia da gente ficar sobrevivendo e talvez eu até comprei um pouquinho mais louco eu acho até um fã aqui é bem provável que sei lá é e sai ó gente quem vem assim por aí foi por perto nossa quase que eu mato pouco esse mato meu Deus é meu Deus que que eu tô fazer. Ah, eu vou dar bombada em alguém agora. Calma, calma, que isso não foi um bombado. Aqui, eu venho e faço isso. Ó, gente, só pra vocês falarem que eu sou ruim, quer dizer, gente, esquece, eu não sou ruim, brincadeira, eu sou o mesmo. E hoje a gente vai fazer um vídeo aí que vai ser da hora, porque... Passamos de fazer... Lockedash Legend e no final, se vocês quiserem, vai ter uma burla suprema escondida aí no final. E comenta aí se você gosta de estambulgaz e se você não deixar o like se não gosta de estambulgaz, velho. Então já deixa o seu like, porque se não estambulgaz, você não gosta de estambulgaz, né? Então bora lá, porque tem muita pessoas aqui que eu não sei o que faço. Eu atualizou ontem e ficou meio estranho, parece esse antigo. Olha esse Nicolas tá querendo matá-lo. Será que ele é uma pessoa do céu? Que bombada! Vou ver se você gostar, porque vocês são fortes e vocês conseguem. Então já pega todas as TV aí, solta! é... Como eu ia dizer? Pega a sua TV aí e coloca no meu canal pra dar views, por favor, gente, porque agora você vai ter quantas centas mil horas de inscrição e começa a ganhar dinheiro, então... Então por favor, coloca aí por favor, pra me dar uma força e coloca cal no teu nome. Se tu quiser... Se tu quiser me apoiar aí, coloca cal... Tipo... Cal no primeiro... Tu sabe o... Ó... Eu vou te mostrar aí um menino que fez a mesma coisa que eu tô falando agora. Que, tipo, tu coloca cal no começo do nome e depois tu coloca teu nome. Entendeu? Se você não entendeu? Se você não entendeu? Se você não entendeu, fica no vídeo que eu vou te... Eu vou fazer você entender. Já vou matar um... É... Ninguém morreu... Gravando... Block Dash no gindário... E... Olha! Eu vou dormir... Ai, que susto de passar daqui, velho... Susto, velho... Que medo de passar daqui, velho... Meu Deus, velho... Ah... Quero matar um bicho... Por favor, não buga... Por favor, estou bugando... Meu Deus... Como que eu passei? Eu buguei o cara... Meu Deus... Eu buguei o cara... E eu se buguei... Toma... E gente... Esquece... É... Estourar tudo aqui pros caras... O idiota vai passar... Meu Deus... Nossa, velho... Olha... É só eu e você... Nossa... Quase que pega essa bombada... Vem aqui... Puxa aqui... E espera esse idiota morrer... Ah... Vou ganhar... Ok, vamos lá... Vamos, você é muito bom... Olha... 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 Que imagem linda... Agora já vamos aproveitar que eu ganhei bastante... Já vamos... Já vamos... Já vamos... Já vamos... Já vamos rodar umas roletas, né... Pra gente ganhar skins... E a gente poder ficar com mais skins... Cês sabem... Que... Se a gente não ficar com skins... Nós... Não consideramos... Um famoso com todas as skins... E eu vou... Olha... Olha... Olha essa skin... Que bonita... Eu queria essa skin... Que isso é bom... E já vou resgatar minhas... Rescompensas... Desculpa o meu nome... Rescompensas... Porque eu sou meio doido... Vai, velho... E se diga... Olha... Pode ganhar... Hum... Hum... Mamma mia... Hoje eu vou ganhar mais... Pra gente gerar mais... Naquela roleta... E a gente conseguir mais skins, né... Isso que importa... Nós precisamos... Girar mais roletas... Vamos... É... Chega a duas... E agora... Dessa vez... Nós vamos ver o que vem... Olha... E aí... Vai... E aí... E aí... E aí... Eu... Cadeiro... Vou usar ela... Vou fazer... Vi... Vai... 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 Ah... Essa tela... Ela... É... Eu não tô falando de... Até... Ô caminhão, pelo amor de Deus... Eu tô gravando aqui esse... Que... É... É... Que... É... Que... É... Que... É... É... Doido? E... Provavelmente... o que que começa com essa, o que eu tenho naquela menina, meu deus, eu, opa, acabou, não, tá quieto, tá quieto, vou gravar um vídeo dessa menina voando, tá voando, eu tenho uma dúvida, mano, eu não esqueci de eu tomar com um quadro de um vídeo estranho, e para quem não me conhece eu sou o vinho, quem tá aí embaixo, eu quero pisar na banana, a banana está na minha cabeça, olha eu caindo a banana, olha banana, vai voltar, vocês sabem que eu sou muito eu comecei aqui e muitas pessoas morreu e pra quem não sabe eu sei se fazer essa bola mas muitos caras não sabem porque eles são ruins e eu é brincadeira, eu sei se só que eu não quero fazer isso pra não ficar no jogo do lugar e eu pular lá pra trás e eu morri naquela hora porque o boneco não pulei não ficou levantado isso sim, eu chamo de bainha não, o boneco é bainha quem é que não sabe você fazer rafos entender, cair pulando você você pode fazer a pista eu acho que eu vi outro cawan não é lindo né oi ó vou ver o canal de Cifoq Game lá no canal você gosta brincadeira fica aqui é muito mais melhor já começou aqui telegame falou nada e já tem muitas pessoas aqui e eu quero ganhar mais partidos e vocês sabem que eu morri naquela partida por causa de besteira que eu morri e o boneco bainha e o boneco bainha e o boneco bainha e o boneco bainha ele estava ele não estava bem ele não levantava e daí eu não consegui parar isso que é varagem pra quem não sabe isso daqui é varagem isso não 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 é todo mundo que acompanha eu sabe ah meu deus por favor não pulga o jogo por favor jogo gente esse foi o vídeo se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho valeu parou e fui